Bom dia galera, vocês estão vendo a gente numa casinha aqui, que é só alegoria, o pessoal que a gente encontrou na estrada aí, por isso que é bom ter amigos, conhecer amigos na estrada, a gente conheceu eles aí em Carrancas, e aí só tem um sítio lá, vocês querendo ir lá para dar uma descansada, para dar um... Mas na verdade a gente não para né, a gente não descansa, a gente para para organizar as coisas assim, e rapidinho já estamos na estrada de novo. Isso aqui ó, que a gente faz ó, edita vídeo, e também vai dando um talento na Sidoca, desmontamos tudo ó, Para poder limpar as coisas aqui nela, e eu descobri uma coisa, meu ventilador parou. Ó, ó, vou falar bom dia para o povo Paçoca, oi gente, aí o aqui ó, é o Paçoquinha, tá aqui, a gente ainda não está deixando ele solto, porque... É... dá medo né, dele fugir, dele sair, porque ele não conhece o local, então por enquanto até ele acostumar com nós, tem uns 2, 3 dias que ele está com a gente, Mas a gente quer deixar solto, solto ele brinca, volta, brinca e volta, espero que ele faça isso. Agora aqui ó, essa é a vantagem de ter fuzil, tá vendo ó, o fuzil queimou, que onde seu, conforme balançou demais a Kombi, ó, esse fiozinho pegou na lata, quebrou, é o fio dela. Ó, agora vou fazer o que? Trocar esse... tem que soltar tudo isso aqui né, tirar tudo daqui de dentro, e refazer esse fio aqui ó, porque só emendar eu acho que não vai ficar bom, mas foi esse fio que deu defeito. E aí o que acontece, o fuzil vai até ali, não, graças a Deus tem um fuzil, queimou o fuzil, mas não queimou o... o ventilador. Essa é a vantagem de ter uma caixa de fuzil, entendeu? E ó onde a gente está aqui ó, que bacana, no meio da natureza. Então agora... Ai, tentado, vê se eu arrumo isso aí, arrumar essa fiaça, show. Não sei se dá pra vocês enxergarem, que passa por trás do armário, tá vendo? Como o armário não tem fundo, eu vou passar ela ali ó, e vou colocar um passa-fio pequenininho, fininho, passa-fio não, um suporte de fio igual esse aqui ó, que eu tenho aqui. No meio das minhas tranqueiras aqui. Vou achar ele aqui, vou passar um daquele, que eu acho que fica melhor. Tá vendo? Vou colocar um desse aqui, aí eu faço uma emenda aqui ó. Pra não ter que desmontar tudo lá, eu vou fazer uma emenda aqui, não sei se pode, mas eu vou fazer uma emenda e isolar bem isoladinho e passar dentro desse passa-fio, eu acho que vai dar certo. Dizem que não é bom fazer uma emenda, mas eu acho que aqui nesse caso vai dar certo. Vamos ver, né? Se não der certo a gente desmonta tudo de novo. É, galera, tô deixando agora sem fuzil, tá vendo? E eu não tenho aqueles negocinho de testar, pra saber se tá vindo energia, se não tá, mas a questão é, não funcionou. Eu acho que queimou. O eletricista falou pra eu colocar fuzil de 15 amperes, mas eu tô achando que é de 5, fiz uma pesquisa ali, eu acho que é de 5 e... Não sei. Ou o ventilador queimou, ou tem mais alguma coisa errada aqui, eu vou ter que passar no eletricista pra ele ver se tá vindo energia ali. Se tiver vindo, é o ventilador que queimou. Aí, só outro. Ai! Eu comprei essa lâmpadazinha, que eu ia ligar, é uma lâmpada 12 volts que eu ia ligar ali dentro, mas ela é azulzinha, acabei não usando. E agora eu tô fazendo um teste aqui na energia, ó, ela acende, ó. Então a energia do... Do... Ventilador tá vindo. Coloquei o fuzil de novo aqui, ó. Tá vindo energia, tá vendo? Então o problema está nele. Realmente deu curto com aquele fio ali. E o fuzil foi muito potente. Queimou o fuzil também, mas... Ele deixou queimar o ventilador. Que pena. Ventilador foi pro vinagre. Vamos ver, né? Eu vou desmontar ele aqui pra ver. Parece que a gente parou pra descansar, mas não foi não, viu? Já consegui aqui embaixo colocar um monte de coisinha da Guide. Não mostrei aí, mas eu levantei o baú, tirei um monte de coisa de lá. Que é... Pra trazer pra fora. E ajeitei outras coisas lá dentro, o que facilitou mais. Arranquei o baú. Desmontando a Kombi inteira. Tô sem o baú e tirar. Olha a sujeira que tava aqui dentro, ó. Dá uma olhada nisso. Meti o ventilador lá de novo. As coisas lá de cima tirei tudo pra gente limpar tudo. Ai. Coisa pra cacete. Aí eu trouxe essa caixa pra fora. Que ela é melhor pra ser usada aqui. E a caixinha daqui vai ali pra frente. Pra tirar aquela de madeira lá. Que tava... Dando pitilá. Tava dando B. Ó. O baúzinho tá aqui fora, ó. Eu vou arrumar ele todo. E a Guide tá ali, ó. Mandando bala. Olha, dá uma olhada. Tanto de roupa que a gente já sujou. Não é pra deixar juntar assim. Mas é porque a gente não... Não tem tempo de parar no lugar. Na verdade não tem como não juntar, né? É. O colchão tá ali, ó. Secando. Do outro lado ali, ó. Secando não. Pegando um sol. Agora já acabou o sol. E aqui, quem tá aqui? Oi, Paçoca. Paçoca. Fala um oi pro povo. Oi, Paçoca. De novo. Bom dia. Olá, galera. Eu tô ficando preso. Eu não quero. Mas eu tenho que ficar por enquanto pra eu me acostumar. Mas eu vou ficar solto já. Daqui a uns dias. E ele é crequeiro, viu, gente? Ele não pode ver outro cachorro. Ele vai pra cima. Por isso que ele tá preso. Ele não estaria solto. Aqui, apareceu um cachorro. Ele saiu correndo atrás do cachorro. Aí eu tive que colocar ele ali, né? É. E também uma, né? É... A gente tá com medo dele... Como ele é de rua, ele fugir de novo. Ficar na rua aí. Aí é cruel, né? Nós já tiramos um cachorro de rua. Deixar ele na rua de novo. Mas a gente tá doutrinando. Tá ensinando ele. Chamando pelo nome certinho. Ele já tá acostumando com o nome. E eu acredito que daqui a uns dias a gente já consiga... Soltar ele. Deixar ele sozinho. Ele fuçar o que ele tem pra fuçar. E voltar no... Na Kombi, entendeu? Mas ele não tá obedecendo ainda. Os comandos. Ele é pequenininho, tadinho. E aqui roupa é na mão, ó. Que fica mais limpa do que na máquina, tá, gente? De verdade mesmo. A roupa lavada na mão, deixada de molho, é muito melhor do que lá na máquina. Já tive máquina. Já tive máquina, mas eu vou dizer pra você. A mão é outros 500. Show de bola. Continuar aqui na saga de limpar a Kombosa. O Guide já tá dando uma descansada aqui, ó. Ai, gente. Que dor nas costas. Que ela lavou louça demais. Ou roupa demais lá. Já consegui colocar lá o culelê lá em cima. Tirei a barraca que tava lá. Consegui guardar ela em outro lugar. Ali dentro mesmo, ó. O saco de dormir nosso que tava tudo ali também. Já consegui guardar. A Paçoca tá ali dando uma descansada. Né, Paçoca? Fala com o povo. Oi. Meu nome é Paçoca. Oi, gente. Eu tô aqui descansando, né? Eu tô muito cansado. Viajar me cansa demais. Não consegui arrumar mesmo o ventilador. Falta só essa parte aqui que a Guide vai arrumar. Porque a maioria das coisas tá aqui dentro da casinha que a gente tá ficando aqui. Que é os produtos de comida. O resto aqui, ó. Foi arrumado. Ficou tudo no pente. Tudo certinho. E eu eliminei as coisas que estavam aqui em cima. E as roupas que estavam por aqui. Sem dizer que fiz uma limpeza da hora. Né, Paçoca? Ei, Paçoca. O que que é, mano? Me deixa em paz. Show de bola. E a Guide ali, ó. Deitada. Morta. Morta. Mas também... Já lavou tudo, ó. Tudo lavadinho no pente. Só alegoria. Agora, o que faço eu? Volto pra edição, né? Já tá ali o computador. E eu vou editar vídeo novamente. Vamos adiantar tudo aqui, né? Se eu conseguir eliminar todos os vídeos, editar tudo, já fico mais tranquilo. Porque eu gosto de trabalhar com um delay grande. Porque você tem tempo, né? De... Se ficar subindo vídeo, filmou hoje, sobe amanhã, é perigoso. Você perde lugar que não tem internet e tudo, fica difícil. E a maioria dos lugares a gente não tem internet. Pra poder subir o... Subir vídeo, né? Então... E também energia pra poder editar. Então, o melhor é que... Deixa o delay grande e só alegoria. A noite caiu, galera. E é hora da... Jantinha. Tudo escuro lá fora. E aqui o prato do ogro. Arroz com feijão e linguiça. E ainda editando vídeo, ó. Ai, ai. Vamos que vamos. E... Paçoca já jantou e tá ali, ó. Do jeito que dorme, ó. Tá meio escuro aqui, galera. A luz tá baixa, mas... É isso aí. Vamos bater uma xepa agora.